Olá pessoal, hoje faremos uma mini cassarola italiana, cassarolinha italiana, tá bom? Faremos uma forminha de cupcake, então você pode fazer um reflatado grande, não tem problema. É só usar a receita ou duplica a receita, com uma calda de goiabada cremosa, tá bom? Um docinho rápido, liquidificador, botou no forno e já era, tá bom? 30 minutos de forno e fica pronto. É rápido, vamos lá? Foco no liquidificador, vem. Aqui tem os ovos, eu já coloquei a baunilha aqui, tá? Aqui tem a farinha, o fermento e a manteiga, tá? Ou o margarino, o que você quiser. Aqui tem o açúcar e o queijo ralado. E aqui está o leite, tá? É muito fácil, a gente vai bater tudo isso junto, tá? Ó, só adicionar tudo. O ovo, cara, a baunilha, colocou açúcar com o queijo, carmesão. E aqui o fermento, e aqui o fermento com a margarina e a farinha de trigo. Ó, só bater tudo isso e colocar passar. Ó, aqui está, ó. Ela fica meio líquido mesmo, meio líquido mesmo, tá? Mistura. Vai colocar em forminhas ou você coloca num rebratário grande. Você que sabe. Vai encher uma a uma, né? Agora é hora de fazer porcaria. Ó, agora a gente vai levar a passar mais ou menos entre 25 e 30 minutos, né? É aquele esqueminha de sempre, né? Colocar o palito, sair limpo, tá bom. Tá bom? Vamos levar a passar. Se tiver a goiabada cremosa na sua casa, beleza. Vou fazer a minha. Isso aqui é um pedaço de goiabada e eu coloquei aqui na água. Pra esquentar, a gente vai fazer a nossa cobertura de goiabada. Tá bom? Então a gente vai mexendo pra dissolver essa goiabada, pra virar uma goiabada cremosa. Esquentando, a gente baixa um pouquinho e vamos mexendo. E já tá bom. Essa goiabada cremosa que eu quero. O restinho dos grumos estão dissolvendo, tá? Não tem problema ser um pedacinho em cima do... Lá da cassarola italiana. Dá até um tchanzinho a mais aí. Ó, e tá pronto. Vamos agora desenformar a cassarola e botar essa goiabada cremosa em cima. Beleza? Vamos lá. E aqui está, pessoal. Eu deixei mais ou menos 30 minutos, né? E eu tô desenformando elas agora, tá? Porque elas ficam um pouquinho onduladas assim mesmo, é normal, tá? Porque isso é tipo um pudizinho pra cassarola italiana. Aqui eu já desenformei algumas, tá? E vamos colocar... A calda de goiabada. Entendeu? Ó. Colocou. Fica tipo pra essa... Essa... Essa cavinha dentro mesmo, justamente pra segurar a calda de goiabada, tá? Beleza? Aí, ó. Aí, ó. Que maravilha. Aí, pessoal. E essa foi a nossa sobremesa liquidificadora de hoje, tá? Eu recomendo fazer um refratário maior ou numa forminha. Pra calcular, você mede 400ml e coloca na forminha pra ver se fica muito fino ou dá o tamanho. Eu fiz na de cupcake, porque eu achei que fica mais legal pra apresentar. É...